Ambos, meu pai e minha mãe, apreciavam muito a literatura de alta qualidade, então todos os grandes autores brasileiros e estrangeiros podem ser encontrados aqui. Bom, eu sou Isabel, nós estamos num espaço que é uma biblioteca, que foi criada pelo ex-deputado Osney Regis. Essa biblioteca é aberta ao público, tem aproximadamente uns 15 mil volumes. Osney Regis, ele foi prefeito de Lages e depois deputado estadual por duas legislaturas e deputado federal. Paralelo à vida política, ele também seguiu a carreira universitária. A biblioteca, ela reflete as leituras, a trajetória de vida, as preocupações do meu pai e a busca de conhecimento no campo das ciências sociais. Ela é uma biblioteca de clássicos, então os clássicos da sociologia, os clássicos da antropologia, clássicos da geografia, da história, da filosofia e da literatura nacional e internacional. Na área das ciências sociais, tem uma grande parte das publicações da coleção brasiliana. São livros que já faz uns 40 anos que não são reeditados. Nós, depois que ele faleceu, nós resolvemos manter esse espírito, que era de socializar o acesso a esse acervo. E aí resolvemos criar uma fundação e abri-la ao público.